O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai? O que é que eu acredito no meu pai?